Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui falar com vocês o David Jones e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal Que o Daniel Orlean, que é o vice-presidente de marketing do clube, revelou no Twitter antes da hora Vice-presidente de marketing do Flamengo, tá certo? Que revelou antes da hora que o Flamengo terá um time de League of Legends Pois é, os tweets deles são o seguinte, vocês estão vendo aí Na minha época, LOL era, eu estou rindo muito, em tempos do Mirk e Coroz entenderão Agora é uma nova modalidade do Mengão Depois ele comenta, quer saber mais? Aguardo o lançamento E depois ele manda aqui, tomei uma chamada na minha comunicação porque não me contive Ainda bem que tem mais, muito mais Bom galera, isso é um movimento que a gente está cada vez vendo mais E agora o Flamengo aqui, clube, ele vai participar do esporte também A gente já viu isso acontecer com a Dex do Santos, na verdade a mais conhecida O Santos, o time de futebol, tem time de esportes, alguns times de esportes E eu conheci, durante a Copa e Games, eu conheci o Lucas Rappi Que é o jogador de FIFA profissional, que é patrocinado pelo Goiás Ele é um jogador do Goiás E agora nós vamos ver que o Flamengo vai investir em esportes, vai fazer um time de LOL E o time de LOL aparentemente é só o início do que eles estão fazendo Bom, a gente só pode dizer que isso é maravilhoso né galera, a gente vê E assim, é um, pra mim esse caminho do esportes é muito bom né Porque você já vai ligar o nome de videogame com uma marca muito gigante Que são os times de futebol né, como o caso do Goiás, do Santos e agora do Flamengo É, você não, por exemplo, a gente tem outras, as outras, os outros times A gente tem SK Game, Immortals e tal São, ah, ninguém, assim, se você escuta esses nomes Se você não conhece especificamente, você não sabe do que se trata Agora tu escuta, ah, é o time de, sei lá, de, 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 Liga of Legends do Flamengo Todo mundo reconhece o Flamengo, todo mundo sabe quem é o Santos Todo mundo sabe quem é, são os times de futebol do Brasil E isso dá uma força muito grande pra marca Resta saber como que o Flamengo vai tratar esses jogadores Porque a gente viu nos últimos anos, né, os times, não só Flamengo Mas muitos times de futebol, tratarem muito mal suas outras modalidades Sem ser o futebol, né, a gente viu todos os escândalos em relação à ginástica artística Basquete, remo e tudo quanto é outra categoria Que os times estavam envolvidos e isso Porque, assim, também tem aquele fato de que só o futebol que acaba dando retorno Mas aí também é uma questão de você saber usar com isso Porque, assim, galera, eu não sou nenhum especialista em esportes Não é algo que me atrai tanto assim, eu não acompanho muitas coisas Quem eu mais acompanho de esportes é jogo de luta O que ainda é muito amador hoje em dia Mas, tipo, em questão de LOL e CS, que Dota e tal Que tem um cenário competitivo poderoso, né A gente vê que isso não é brincadeira Tipo, quando você faz um time, é como se fosse time de futebol Você tem que fazer as contratações, tem que contratar o cara certo Contrato e salário e tal Tem um monte de coisa, tá entendendo? Então tem que ver como que o Flamengo vai levar esse negócio, né Não dá pra dizer que vai ser sucesso, dá pra dizer que não vai Assim, a Dex faz muito bem, né A gente vê que os resultados dos times do Santos, né Em esportes são muito bons Eles conseguem bastante resultado, no Brasil pelo menos Resultados muito bons, assim, expressivos Vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo Mas esse projeto da Dex não é um projeto de ontem, sabe É uma coisa que já tem algum tempo que eles estão construindo com o tempo Vamos ver se o Flamengo vai ter a moral de manter isso aí Pagar bem seus atletas, né Seus jogadores e ver o que vai acontecer no futuro Vamos esperar mais notícias aí do departamento de marketing do Flamengo Bom, galera, finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!